Vai começar o segundo tempo do jogo decisivo do Paranaense Sub-20, Foz Cataratas de Azul e Londrina. Você que chegou agora, 2 a 0 para o Londrina no primeiro tempo, um gol de Bruno a 11, João Guilherme a 17. Resultado que vai embolando toda a chave, São José. É Londrina e Foz Cataratas vão a 6 pontos e aí o gol a Vereja que vai decidir quem será o campeão paranaense do Sub-20 deste ano. Tá lá o Alfredo chamando a atenção do Marlon. Bola com o William, Cirilo passa a pisa. Não chegou a tocar na bola o Cirilo, 2 toques do William automaticamente. Até isso tá acontecendo no jogo de hoje. Foz Cataratas que venceu o São José por 3 a 0, Santa Terezinha por 6 a 3. Joga por um simples empate aqui pra ser o tricampeão e está deixando fugir o seu resultado. A ausência de Léo Rosa, fundamental para a equipe. É o armador da equipe, ficou muito defensivo. A bola é do Londrina, segundo o Alfredo. O árbitro que é de Laranjeiras do Sul, o Alfredo Wagner. Aí no pivô Pet, jogou com o Thiago. Marcelo abriu demais. Não deu para o César. A bola é do Foz Cataratas. Cirilo. Leonardo. Muito burocrático o time do Foz. Previsível. Leonardo marcado pelo Marcelo o tempo todo. O Marlon não consegue jogar. César com o Marcelo. Toque de primeira. O Pet não entendeu, ficou parado. Cirilo sai jogando. William. Vamos lá, William. Quem sabe você... Abriu com o Marlon. Boa bola? Não. Último toquezinho. O Marcelo percebeu e fez o corte. Precisava convidar o Marcelo para ir lá fora tomar uma água, né? Quem sabe aí folgava um pouco para o Foz. Não deu. E vai marcar a falta retroativa. Sim. Esperou a vantagem. A primeira falta do segundo tempo. Com um minuto e vinte e cinco de jogo. Foi para o chão o Pet. Mas já está tudo bem. Marcelo com o César. A bola é do Londrina. César com o Thiago. Marcelo e Zola. E o Foz volta com a formação que começou o jogo. Cirilo, William, Leonardo e Marlon. O que é que faz um cartãozinho amarelo? Por isso que eu falo. O jogador que comete falta desnecessária e leva cartão. Olha o William. Agora sim, cortou para dentro. Mas aí não tem espaço. A arbitragem marca escanteio. O que faz um cartão amarelo, né? Tirou o Léo Rosa desse jogo decisivo. E o time sente muito a sua falta. Leonardo, Cirilo, pega bem. Saiu a bola. Defesa do goleiro Rodrigo. Um bom lance. Mas chute de longe. Normalmente o goleiro faz a defesa. Tem que tentar o segundo pau. Leonardo. Cirilo. Boa bola com o Marlon. Ficou na marcação. Vem o Thiago. Tentou uma inversão. Não deu certo porque o César ficou. O William vai ter que jogar com o Casagrande. William de novo. Leonardo encosta. Mal. Opa. Quase que ele ganha um presente. Thiago. Segundo a falta do Foz. Com apenas dois minutos e meio de jogo no segundo tempo. Londrina melhor. Foi melhor no primeiro. Continua melhor no segundo tempo. Não vi mudanças de atitude do Foz Cataratas. Nesta. Neste reinício de jogo. Aí o Marcelo. E ele chuta forte. Pode chutar daí mesmo. Olha. É. Desta vez subiu demais. Casagrande. Ninguém. Ninguém se mexe. Os três parados. Sobrou para o Marlon na individual. Não passa pelo Marcelo. De novo perdeu. E lá vem o Marcelo. Olha aí. Não saiu o gol contra do William por milagre. Mal o Foz. Se tomar o terceiro. A maionese vai desandar. O chute do César. Saiu mascado. Tocou no Marlon. Lateral. Thiago vai lá. Marcelo está atrás. Pede e recebe. Aqui o César já abriu. Já recebeu. Saiu do William. Olha que boa jogada. Bateu para fora. Entra o camisa oito. Bruno. O Bruno é irmão do goleiro Casa, né? É o Bruno Casagrande. Esse aí. Leonardo. O William. Acelera. Bruno. Boa bola. Com o Cirilo. Abriu para o William. Londrina marca muito bem. Está aí o Bruno. Chutou. É. Na dividida do Rodrigo com o Leonardo. A bola saiu. Poderia ter entrado. Aí aquele detalhezinho, né? Que alguém diz que é sorte. Eu como não acredito em sorte. Acredito em competência. Diria que a bola simplesmente não entrou. César. Pete. Arruma bem. Saiu para o lado errado. Saiu com bola e tudo. A bola é do Foz Cataratas. Estamos chegando a quatro minutos do segundo tempo. Dois Londrina zero Foz Cataratas. Esse resultado embola tudo. Vai lá o William. Marcelo protege. Ganha a lateral. E entra aqui o João Guilherme. Camisa oito no pivô. Para dar mais velocidade ainda ao Londrina. A bola saiu. O problema do Luciano nesse momento é o banco, né? Tem 14 jogadores à sua disposição. Mas que resolve mesmo é 4-5. Leandro. A bola fica no toque do William. Leandro com Marcelo. César. João Guilherme não domina. A bola já estava fora. Lateral para o Foz Cataratas. O Ednei autoriza. O Leonardo sai jogando. E está na hora do William. Olha aí o Marcelo. Roubou de novo. Aí não houve nada. Três contra dois. Cirilo. Defesa do goleiro Rodrigo no chute do William. Chutou de pé direito. Fraco. Rasteiro. Fácil defesa. Três contra um. E a bola não entra. Bruno com o William. Vamos lá, William. Você pode resolver. Cirilo. Lá embaixo com o Bruno. Escapuliu. Aí fica difícil. Marcelo. Levantou o Cirilo no peito. Vai em frente. Vai bater. Bateu. Defesa do Rodrigo. Marcelo tirou. Marcelo tirou. Boa jogada do Cirilo. Está faltando um gol para o Foz. Para se reincorpar. Cirilo. Não tem com quem jogar. William. Boa bola. Quem cortou foi o goleiro Rodrigo. Cirilo. William. Não passa. João Guilherme. Para ninguém. Bola com. O Casagrande. O William. Falta feia do Leonardo. Cartão. Do Leandro. Perdão. Cartão amarelo para ele. Leandro. Cartão amarelo no jogo. E a bola. Ainda bem que ele fez a falta para o Foz. Porque a bola tinha ido a linha de fundo. E jamais o William alcançaria. Televisão canal 10 trazendo para você. Paranaense sub 20. Este é o jogo final. Entre Foz Cataratas e Londrina. O Foz Cataratas ganhou as duas primeiras. Seis pontos. São José jogou três. Ganhou duas. O Londrina jogou duas. Ganhou uma. Perdeu a outra. Ganhando aqui. Fica tudo igual. Seis pontos para Foz Cataratas. Seis pontos para Londrina. Seis pontos para São José. E o gol à Vereja que vai resolver. Saiu o Pet. A bola saiu no toque do Bruno. Fiquei em dúvida. Mas o árbitro estava muito próximo. Marcou o Bruno do Londrina que vai cobrar. Cirilo de cabeça. Jogou com o Bruno. Rodrigo. Lançamento. Casa Grande. A bola é do Londrina. Vai lá o Leandro. O Pet está aqui. A bola chega lá atrás com o outro Bruno. Passou. Boa jogada do João Guilherme. Ninguém fechou. A bola passa e sai. Dois Londrina. Zero Foz Cataratas. Bruno ganhou. Leandro. Leandro. Para ninguém. Chamou o João Guilherme. Ele não entendeu. Leonardo. Marlon. Bola do Londrina. Perdão. Era o Bruno. Pet. A bola ficou na dividida do Bruno. Ganhou o lateral. Seis minutos e meio jogados no segundo tempo. Cirilo. Leonardo. Ganhou o Pet. Ficou na marcação do Leonardo. Agora sim. Boa bola. William. Não foi nada. Agora sim. Carrinho de frente. Leandro fez a falta. Se desentende ali com Cirilo. Fica barato. Eu acho que o cartão amarelo seria lógico nesse lance do Leandro. Só que o Leandro já tem cartão amarelo. Aí o árbitro não vai expulsar ele. Mas o lance foi forte. Veio por baixo. Pegou o Cirilo e ainda reclamou. Cirilo. William. Tocou no Bruno. Cirilo de novo. Bola do William. Conseguiu. A bola é do... Tem que tirar daí. Jogou. Boa bola do casa com o William. Quem sabe agora o William. Cirilo está aparecendo. Vem para bater. Bateu. Marcelo cortou. Escantei. O Marcelo pegou meio de bico ali. Tamanquitou lento. William. Desviou. No jogador do Londrina. Lateral. Foz cataratas. Leonardo com Cirilo. Passou o William. Cruzou. Tiago jogou para trás. O goleiro entende como normal. E agora. Cartão amarelo para o William. Ele obstruiu o César. Obstruiu o César na velocidade lá por baixo. E deu cartão. E a terceira falta do Fos cataratas. Faltando ainda 12 e 27. William cortou. Leonardo. É o Marlon. Falta. E o cartão não saiu. Porque ele segurou o adversário. Segurou. É cartão. Três faltas para cada lado. Aí o Ednei pede o Rodoboy. Enquanto o Cirilo vai recebendo orientação aqui do Luciano. Não. O Luciano está quieto aqui. Agora sim. O Cirilo dá uma olhada. Autorizado. Vai lá. O Alfredo. Autoriza. Quem sabe um chute direto daí. O William está aberto. Bateu. A bola foi para esse canteio. Tocou no pet. O camisa 9 dentro da área. O William vai lá. Está difícil achar a bola. Achou. Achou ganhou o relógio. Vai lá com o Cirilo. Não. Jogo difícil para o Foz. Cirilo não domina. E eu confesso. Pelo que eu vi ontem na segunda rodada. Que o Londrina não chegaria inteiro hoje. E o Foz catarata. E sim. Ao contrário. O Foz está sentindo muito mais o ritmo de jogo. Do que o Londrina. Marlon. Marlon. Dois a marcar o escanteio. O último a tocar foi Marcelo. Sim. De calcanhar. Vai lá o William. Tempo passa. Oito jogados. Doze por jogar. Prensado. A gente vê quando o jogador é defensivo. O Leonardo é defensivo. Ele tocou a bola lá para o... Boa bola do Cirilo. Boa defesa. Leonardo entregou de graça para o César. Falta do Leonardo. É a quarta falta. Neste segundo tempo. Leonardo errou. E aí fez a falta. Quatro faltas. Faltando praticamente doze minutos. Onze e quarenta e oito. É muito tempo para se manter. Vai ter que afrouxar a marcação. E as coisas podem ficar ainda mais difíceis para o time da casa. Com este resultado de dois a zero contra. Acredito que o Gol Averejo ainda deu título ao Foz. O São José tem uma média de um vírgula cinco no Gol Averejo. O Londrina começou esse jogo com um vírgula um. O Foz com três. Mais dois a zero. Já muda. O Londrina vai a um ponto oito. O Thiago passou da bola no lançamento do César. Jogadinha ensaiada. E ninguém, ninguém, ninguém marcando. Estou aqui com o nosso Douglas Jesus na cabine vendo o jogo. Viu como a gente sofre aqui quando o jogador não faz lá dentro? É, Dom. É isso aí. A bola... Ele não marcou na mesa. Ainda bem. Seria a quinta falta. Olha só que bela bola do Thiago. Boa defesa do Thiago Casagrande. E eles reclamam do que aconteceu lá atrás. Passou, passou. Vamos jogar. Tem que esquecer a arbitragem. Olha aí. Não entrou por pouco. Vai lá o Marlon a trancos e barrancos. Não foi nada. Nada, 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 nada. Torcida começa a gritar. Mais revoltada, me parece, com o time, não. Que com o árbitro. O árbitro não está fazendo a dele. Pode errar um lance ou outro? Pode. E erra mesmo. Na Copa do Mundo também tivemos isso. Agora, tem que jogar. Está pedindo o Rodoboy lá. A bola do Foz. Autorizado pelo Ednei. Anderson na bola. Sobrou para o Marlon. Demorou, jogou sem ângulo nenhum. Rodrigo pegou. Cirilo protege. A bola é do Foz. Anderson de novo. Ninguém aparece. Só o Marlon. Mas o Marcelo é mais esperto. Está ganhando todas, todas, todas. Anderson tocou por último. Alguma coisa o Luciano tem que fazer. Do jeito que está, não vai dar. Thiago. Marlon. Marcelo. João. Pet. Olha só a virada dele. Meio esquisita. Mas perigosa. William voltou. William voltou. Marcação. Dobrada. É a vontade do Londrina. Você não viu a marcação dobrada no Foz Cataratas? Faz tempo. O time está cansado. Do Londrina, não. Olha aí. E ralando. Ralando o Thiago. Dois. Londrina. Zero Foz Cataratas. Cirilo. A bola do Foz. Tocou no Pet. William. Escorregou. Bateu. Está aí o Bruno. Marcelo. Tranquiliza. Levanta a cabeça. Joga a redondinha. Recebe. Toca de novo. Agora não. O Pet vacilou. Demorou a abrir. A bola saiu. Williams está aí jogando. Cirilo. Vamos lá, Marlon. Você tem que fazer o seu. Jogou com Cirilo. Vai bater? Não. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Douglas Jesus. Chega aqui que eu quero saber a tua opinião desse jogo já já. Deixa só a bola dar uma paradinha. Você vai falar o que está achando do jogo. O que é que você como jogador é o atual pivô do Foz Cataratas, equipe principal. Bom, poderia fazer. Não foi. Árbitro não marcou. João Guilherme vai no fundo. Vai marcar. Foi bonzinho. Porque o Casagrande pegou o João Guilherme. Mas ele não havia marcado a falta aqui. Também não marcou lá. O Willian está livre lá embaixo. Anderson com o Willian. Willian. Boa bola, Cirilo. Não dá. Quem cortou? Ele de novo, o Marcelo. Anderson foi falta, falta, falta. E a quarta falta também do Londrina. Quatro faltas para cada lado. Só que no placar. O Foz tem zero. O Londrina tem dois. Depois de duas vitórias convincentes. O Foz entra sem o Léo Rosa. Cansado. E o time do Londrina voando em quadra. Vencendo por dois a zero. Londrina que ganhou do Santa por seis a quatro. Perdeu para o São José por dois a um. E hoje surpreende. A bola vem com o Cirilo. E aí fica difícil. Fica difícil. Tocando bola. Aqui o João Guilherme não alcança a casa grande. Douglas Jesus, fazer o que para virar isso? Você como jogador, agora é torcedor e está aqui na nossa cabine. Eu acho que a nossa equipe sofre um pouquinho por não ter qualidade na criação das jogadas. A bola não chega com qualidade no pivô. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de calma e fazer com que a bola chegue com qualidade. E dê opção mais para o pivô para ele ter com quem jogar. Aí o Douglas Dias, tranquilidade. Olha só. Não foi nada. Cirilo. William. Três contra três. Nossa senhora. Até o William está fazendo isso. Aí fica difícil, né Douglas? Fica difícil. A gente está percando muito no último passe e não estamos chegando com efetividade no ataque. Isso é pressa? Eu acho que é um pouquinho de afobação até pelo resultado do jogo. E o cansaço também está fazendo com que os passos errados se tornem mais frequentes durante a partida. É isso aí. O cansaço. Aí o Marcelo saindo com o tornozelo. Ontem no jogo contra o Santa, duas vezes ele teve que sair, subiu, torceu o tornozelo, voltou. Hoje parece que não vai dar mais. Faltando 8h44. Já recuperado o Marcelo. Sai jogando o Londrina. João Guilherme. Cirilo cortou de bico. Isso é desespero, Cirilo. Tem que jogar a bola. O time está perdendo 2x0. A não ser que tenha chegado uma orientação para segurar o 2x0 que o gol a Vereja ainda favorece. Nesse momento favorece. Mas é muito temerário. Do jeito que as coisas estão. Vai lá o William. Tomou. O Bruno está aqui atrás. Passou. Desvia. É lateral Foz. Anderson. Bruno pede. Nossa senhora. Deu no rosto do Bruno. O chute do Bruno. O Bruno do Foz. Chutou. Deu no rosto do Bruno. Foi a nocaute. Parece que está recuperando. Não é fácil. É muito perigoso. Nós tivemos um lance assim. Com o Alcides. Que era o jogador do Foz. Deslocou a retina contra o Morama. Num lance parecido. O Pereira. Que muita gente chama de Pereira. Mas eu conheci ele há mais tempo. A chamada de Alcides. Pereira que está hoje na Itália de novo. Onde faz sucesso. Superou o problema. Mas teve um deslocamento de retina. Num lance parecido contra o Morama. Está aí o Cirilo. Vamos lá Cirilo. Uma boa jogada aí. Quem sabe um gol para criar força. Vai lá o Bruno. William. William. Não foi nada. Está cansado. Pisou na bola. E é a quinta falta do Anderson agora. E cartão amarelo também para o Cirilo. Que pegou sem bola lá. O Leandro. Não. É o Marcelo. Camisa 2. E o Cirilo reclama. Foi falar com o árbitro. Que ele caiu. Que ele abriu o braço. Enfim. Está pendurado o time do Foz. Só faltava isso. 7.49 por jogar. Aqui para frente. A próxima falta é tiro livre. E o Marcelo vai bater ali. Ele pede para que o César vá para a bola para com certeza tocar para o Marcelo chutar. Dois jogadores no segundo pau. Vão se movimentar. Vai puxar para o Marcelo. Para a sorte do Cássio a bola saiu. 2 a 0 continua. Cássio grande com o William. Escapuliu de novo. O William está muito cansado. Saiu a bola. O juiz não deu. Pete daqui para frente. É. Se atirou. Vai chamar só o Rodoboy. E o Cirilo também não aguenta mais. É o tal do negócio. Poucos suplentes. Aí obriga aqueles que são titulares a jogar 35, 30 minutos, os 40. Chega uma hora que não dá. Jogo na sexta, sábado e hoje, domingo, a terceira rodada. Você que está vendo o tape, fica sabendo que é um quadrangular final entre as quatro melhores equipes do Sub-20. E tivemos na primeira rodada Londrina 6, Santa 4. Foz Cataratas 3, São José 0. Na segunda rodada, Foz Cataratas voltou a vencer 6 a 3 no Santa. E o São José, que havia perdido para o Foz Cataratas, venceu essa boa equipe do Londrina por 2 a 1 e entrou no páreo. Hoje, o São José venceu o Santa por 4 a 3 e foi a 6 pontos. O Foz tem 6 pontos. O Londrina tem 3. Ganhando aqui como está. Vai a 6 também. 3 equipes com 6 pontos. E o gol average é que vai resolver. Se fosse saldo, o Foz seria o campeão. É gol average. Então tem que dividir os gols. Olha o Pet, cortou Anderson, César, Pet. Se fosse o gol, o saldo eu dizia, o Foz seria campeão. Aqui temos que dividir os gols feitos pelos gols sofridos das 3 equipes. E quem tiver o melhor coeficiente será o campeão. Por enquanto, Foz, um pontinho a mais. Mas se tomar um gol, aí acaba. E vamos ver. Deve ser o Londrina daí o vencedor. Tiago passou. E o Marcelo chutou. Tiro direto não vale. Mas alguém entraria no segundo pau. E tem uma pomba aqui, coisa mais linda, né? Ela deve ser uma galinha já pelo tamanho dela. Tamanho de um galinhão. E passa aqui fazendo o vento. Deve estar com uns 2 quilos a bichinha também. Morando no Costa Cavalcante, né? Tomando água gelada. Aí o pessoal deixa nos bancos aí. Olha o que o Marcelo fez. Isso é vontade de ganhar. E aí tem aqueles saldos, os resíduos que ficam do pessoal que come pipoca, minduim, cachorro quente. Aí ela se trata, né? Aí a pombinha. João Guilherme ganhou. Não tem goleiro. Vai ter que tirar de lá. Lateral. Vai lá o Bruno. O William tá aqui atrás. O Anderson lá do outro lado. Quem sabe um chute do Anderson de meia distância, né? Pra surpreender tudo e todos. O William. A bola é do Londrina. Relativamente, o nosso craque William não passa por uma boa fase. não jogou nessa fase final, nem metade do que jogou na primeira e segunda fase deste sub-20. E aí o time fica dependente. Com a ausência do Léo Rosa, as coisas se complicaram. Acho que o Léo Rosa está para o Foz, como esse menino aí, o Marcelo, está para o Londrina. Faria uma falta danada se ele saísse. Cortou o Bruno. Lateral para o César. Joga lá atrás, com o Marcelo. Desviou no William. Subiu o escanteio. 2 a 0, faltando 6 e 15. Eu acho que o Londrina também sabe que precisa mais um gol. Thiago, Marcelo, Marcelo, Marcelo. Anderson puxou contra-ataque o William. Vamos lá, William. Bateu para fora. Sem criatividade. Casagrande se choca com o Leonardo. A bola quase entra contra... Não, era o Marlon. O Marlon quem voltava. Voltou. Cabeceou para trás. Casagrande estava saindo. O Marlon é aquele que saiu com o tornozelo torto daqui agora pouco. Já voltou. Esse tornozelo também incomoda, hein? E ele aproveita, sai. Volta Bruno. Está lá o Casagrande também sentindo. Agora tudo é contra, né? O cansaço, a falta de perna. Qualquer batida dói muito mais. É. Escanteio para o Londrina. Thiago fechou. Por pouco não entra. Casagrande. Lá embaixo com o William. Anderson. Bruno. Saiu com bola e tudo. É. 2 a 0 aí. Me parece um ótimo resultado já. 2 a 0 contra. Já é bom. Escanteio marcou o árbitro. Escanteio marcou o árbitro. Tocou no Cirilo. Autoriza o Ednei. Nossa. Olha aqui onde estava o Thiago. Completamente livre nas costas do Anderson. Por sorte, ele bateu na bola e a bola não foi para o gol. Subiu. Agora o Marlon acordou. Ficou aqui com o Marcelo. Lá atrás está o Pet. Vem o Marcelo. O Marlon acompanhou. Ninguém tocou. E o jogo segue como baile, né? Baile segue calmamente. Boa bola do Marlon. Falta do Pet. Falta do Pet. Agarrou. Boa jogada do Marlon. É a quinta falta também do Londrina. As duas equipes penduradas em faltas. Daqui para frente. Tiro livre direto para qualquer lado. E isso pode sim mudar o rumo do jogo. Mudar o placar e o título do campeonato também. Porque se o Londrina pega um tiro livre e faz 3 a 0. Deve levar o título. Se o Foz diminuir para 2 a 1. Garante também com mais tranquilidade. Sob pena de levar um gol no fim. Cirilo. Com o William. Bateu. E a bola não entra. Houve o desvio segundo a arbitragem. Tem noites que são dias, né? Bola não quer entrar. O William de novo bateu no César. Voltou Anderson. Bateu no próprio companheiro. Aquilo que eu dizia. Tem noite que é dia. E tem dia que é noite. Não dá nada certo. O time já não joga bem. Cansado. E quando precisa daquele... Aquela pontinha de sobra de bola. Em vez de bater, fica no adversário. É a quinta falta. Agora sim. O Pet empurrou o Cirilo. O jogador fez uma falta aqui. Há 10 segundos atrás. Fez outra lá na frente. Tiro livre direto. Agora é que a gente vai ver se o dia é do Fosso Cataratas ou não. Tiro livre direto. Pode fazer o primeiro gol. E fazendo o primeiro gol, pode criar forças até para empatar e virar o jogo. Ainda temos 5 minutos e 20. Cirilo vai para a bola. Lá o Rodrigo embaixo do gol. O torcedor quer gol. Vai junto. Parece fácil, mas não é fácil. Se o goleiro adianta, ele fecha. Expectativa. Tiro livre direto. Faltando 5 e 19. Cirilo para a bola. Torcedor grita junto. Vai lá o... Cirilo, gol! Gol, gol! Cirilo! Pode ser o gol do título. 2 a 1. Cirilo diminui. E coloca o Fosso mais próximo ainda do título de tricampeão paranaense. E a gente dizia. Daqui para frente, tiro livre. Qualquer um pode levar vantagem. O Londrina poderia fazer 3, como o Fosso fazer o primeiro. E pode decidir o título, sim. É o gol ao Vereige. Mas o Fosso joga pelo empate. Olha aí! Boa bola! Marlon vai para cima. Lá embaixo passou, pedalou, cortou o Thiago. A torcida se inflama. É aquilo que a gente dizia. Um gol para acordar esse time. Para terminar, ganhar o título com pelo menos um empate. Porque ganhar um título com uma derrota na final tem um sabor um pouquinho amargo. Estou certo, seu Douglas Jesus? Verdade. Com vitória sempre é melhor, né? Agora parece que facilitou um pouquinho, né? Será que o time vai ter forças para empatar? Eu acho que tem que explorar o contra-ataque, né? Marcar mais agora e explorar o contra-ataque. Está certo. Porque o Londrina sabe que 2x1 não lhe dá o título de campeão paranaense. Mesmo chegando com 6 pontos. Vem o Marcelo. Goleiro Linha aqui, o Leandro. Aquilo que a gente falava. Ele quer ganhar. Tem que ganhar. Leandro. Thiago, Leandro. Marcelo. Thiago. Se pegar e roubar, dá para empatar o jogo. Lá embaixo, cortou. Cortou o Cirilo para esse canteio. Pedido de tempo do técnico do Londrina. Joga lá atrás com o César. Goleiro Linha, Leandro 3. Esse aí, camisinha verde. Tocando bola. Lá para o Marcelo. Leandro. Aqui, o João Guilherme. Leandro vai bater. Bateu, defendeu o Casagrande. Isso. Sai com o Bruno. Bateu, prendeu. Tocou para o Anderson. Houve o corte do César. Escanteio Foz. Eu acho que agora é por aí, sim. Acelerar o contra-ataque. Anderson. Quase, quase que o Bruno faz o terceiro. O segundo, perdão. A bola vai ficar com o Casagrande. Boa bola. Deu certo para o Anderson. As coisas começam a dar certo para o Foz. As divididas agora sobrem para o jogador do Foz. E antes, não. William. Boa bola. Não. O Bruno não foi. 2x1 Londrina. Esse resultado vai dando o título de tricampeão ao Foz Cataratas. João Guilherme. Esse é o Marcelo. Abriu lá com o César. Marcelo. Leandro está aqui. Pede e recebe. Marcelo de novo. Organiza. César. Marcelo. Leandro. Cirilo marca. Vem buscar o César. Marcelo. Leandro. É o Leandro que vem para chutar por cima. E o Casagrande tem pressa. Tem que aproveitar. Boa bola. Não alcança o garoto William. 2x1. Faltando 2,55. Esse resultado dá o título de campeão ao Foz Cataratas. Que chega ao tricampeonato 2012, 2013 e 2014. Mesmo com a derrota. Isso valoriza ainda mais. Quer dizer, temos grandes equipes no Sub-20 por aqui. O Londrina é uma delas. Toca a bola. César. Marcelo. Toque foi errado. O cansaço atrapalha também. E a bola saiu a lateral. Respira o Foz Cataratas. Mas um gol para o empate aí seria ainda melhor. Para coroar o título de campeão. Aqui o Casagrande. Errou a dominada. João Guilherme. Goleiro linha Leandro. Marcelo. César. Ele de novo lá no fundo. Acelerou. Jogou para fora. A bola é do Foz. Agora bateu o desânimo no time do Londrina. E é por isso que o Luciano Santos pede tempo. Vai conversar com seus jogadores. Informando a situação. O título está na mão. E ele vai conversar ali. Quem sabe fazer o gol de empate. Vamos ver o que ele sugere. Se vai partir para cima. Ou se fica segurando o 2 a 1. Autorizada a reposição de bola. O William está lá. O Foz. Vai conquistando o título do tricampeonato. Mesmo com uma derrota. Londrina vende caro esse título. Levantou. Cortou. Bola com o César. Não chutou. Voltou. Esperando o goleiro Linha para trabalhar a bola. Está aqui. Mas faltam só 2 minutos. Leandro. Cortou. Entrou bem o garotinho Bruno. Irmão do goleiro Casagrande. E faz uma boa partida. Pelo menos está com mais perna. Mais disposto. Se mexendo mais. Porque o resto está os dois lados. Bastante cansados os jogadores. Casagrande não quer saber de brincadeira. Joga para fora. Aí o garotinho João Guilherme. Lá atrás. Com o César. Goleiro Linha. Leandro. César. Aqui. Leandro. João Guilherme. Anderson cortou. João. Leandro. O César de novo. Toca a bola. O tempo passa. No meio. João Guilherme. Boa bola. Escapuliu. Na hora que o Bruno do Londrina foi dominar. A bola saiu. Anderson. Jogou errado. Sobrou para o Bruno. Olha só. Cirilo fecha a porta do João Guilherme. Bruno. 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 Bateu mesmo. Sem ângulo. E o goleiro fez a defesa. Camisa 14. Matheus na equipe do Londrina. Marcelo meio no desespero. Acaba finalizando para fora. 1 minuto e 3 segundos. O árbitro deu escanteio. Nem o Marcelo acreditou. Porque ele chutou e correu lá para trás para marcar. Ah não. A bola era do Foz. Perdão. Cobrou o Willian. Aliviou. Bola lá na pivô. Colocou o Marcelo. Ele é perigoso. Agora virou para o lado esquerdo e bateu. O Casagrande fez uma ótima defesa. Bola ia no ângulo. César. Aqui Bruno. Vai bater. Casagrande soltou. Marcelo chutou para cima. É. Tem disso também. Crack também perde. 40 segundos. Bruno. De irmão para irmão. Casagrande para o Bruno. Seu irmão. Se ele domina. Prende. Saiu. Chutou. A bola saiu a lateral. Marcou a arbitragem. 37 segundos. O Foz Cataratas é o tricampeão paranaense sub-20. Vai para a Taça Brasil mais uma vez. E quem sabe esse ano. Vamos ver se faz uma campanha melhor. Cirilo cortou. Tirou dali. 25 segundos. Rodrigo. Tenta chutar direto. Marcelo dá uma lambida na bola. Chuta o chão. A bola saiu. Casagrande. Bola com o William. Prende bola o William. Rolinho. Meio que funcionou. Toque de mão. O árbitro não marcou. Deu no rosto. Anderson. Torcida já grita. Já comemora. Anderson. Aqui atrás para o Cirilo. 9 segundos. 6 segundos. Já comemora o título. 3, 2. Acaba o jogo. O Foz Cataratas é o campeão. Olha aí a festa do Foz Cataratas. Campeão paranaense. Sub-20. Tricampeão. Mesmo perdendo por 2 a 1. Está aí a vitória do Foz Cataratas. 2 a 1. Ganhou a primeira. 3 a 0 do São José. Ganhou a segunda. 6 a 3 do Santa. Perdeu o terceiro jogo. Três equipes formam a 6 pontos. E o Foz Cataratas, pelo critério, é o campeão. Aí a comemoração. Eu falo com o Cirilo, autor do gol, que deu um respiro à equipe e ao título. Foi difícil, né, Cirilo? Foi difícil. Esses jogos dessa competição, é um atrás do outro. É sexta, sábado e domingo. Então, no domingo a gente já chega exausto. Muito cansado. Então, agora esse jogo foi superação de todos os jogadores. No final, conseguimos um tiro livre. Eu fechei o olho e soltei a perna para fazer o gol mesmo e aliviar. Mas a equipe toda está de parabéns. Parabéns mesmo. E é campeão. Grande conquista. Parabéns. Um título que estava merecendo. Os dois primeiros quadrangulares foram um pouco abaixo. No último quadrangular conquistamos duas histórias importantes que o regulamento favoreceu a nós. Aproveitar já o gancho e mandar um beijo, um abraço para a minha família. Está lá no Rio Grande do Sul. E dizer que eu estou com muita saudade e eu vou voltar para casa como vencedor, como um guerreiro. Está aí o time do São José, que chegou a seis pontos nessa fase final, recebendo suas medalhas e troféu. Aí o Londrina, segundo colocado, caiu de pé, venceu duas das três partidas e deu um sufoco danado no Foz Cataratas. Venceu o jogo por 2 a 1 e pelo critério de saldos é que ele fica na segunda colocação. Está aí o goleiro Rodrigo, capitão do Londrina, recebendo. O troféu de segundo colocado do Paranaense. Vou chamar aqui o Marcelo. Marcelo vem aqui, que foi o grande craque do jogo. Está aí, Marcelo. Jogou uma barbaridade nas três partidas, mas o título fugiu, né? Ah, nós deixou escapar ontem no jogo contra São José dos Pinhais, nós acabou perdendo. Se nós tivéssemos ganhado, nós estaríamos sendo aqui campeão, quando nós conseguimos ganhar do Foz do Iguaçu. Parabéns pela tua atuação. Obrigado. Na minha opinião, o melhor jogador da competição aqui, tá bom? Está aí a equipe do Londrina, colégio londrinense, vice-campeão Paranaense, sub-20. É uma grande conquista. Perdeu para o São José 2 a 1 e aí o título fugiu. E venceu, inclusive, o Foz Cataratas na decisão. A equipe do Foz Cataratas recebendo suas medalhas como campeão paranaense sub-20. A alegria da garotada, a emoção. Você viu agora há pouco aí, jogadores com sentimento, a flor da pele, porque é o início de uma carreira vitoriosa. Está aí o Casagrande, capitão da equipe do Foz Cataratas sub-20. Está aí a comemoração do campeão paranaense sub-20. Aí a foto histórica do campeão paranaense, o Foz Cataratas. Fez um belo trabalho, trabalho de base. Há três anos mantém a hegemonia do futsal paranaense. Léo, não jogou a última partida, fez uma falta danada, mas o importante é o título, né? Ah, graças a Deus fiz bastante falta. Sei que é um grupo que a gente teve, a nossa palavra foi superação. Mas graças a Deus a gente tem como esse grupo, um grupo guerreiro, um exemplo. Que essa molecada vem apoiando sempre. Sempre a gente pôde confiar neles e eu não pude participar dessa partida. Mas aqui dentro eu tive toda a confiança do meu grupo. Por isso que eles mereceram esse tricampeonato. E eu, primeira vez campeão aqui no Paraná. E que se Deus quiser, tenha mais oportunidades. E aqui está o colecionador de títulos das categorias menores, sub-20, tricampeão. Parabéns, Luciano. Foi difícil também. Obrigado pelos parabéns. Parabéns. Tem que levantar a moral desses meninos, porque foram guerreiros. Muita gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, dentro do vestiário. O William chorando não queria jogar, porque estava com o tornozelo inchado, ele aqueceu. Teve, acho que, muito torço no aquecimento. Não ia para o jogo. O Bruno faz um mês também que não joga. Pediu para jogar, mas o nosso fisioterapeuta também não iria liberar. O Marlo também não queria jogar. O Cirilo estava com muita dor na perna também. Falou que ia para o sacrifício, mas se não desse, e que ele não ia jogar. Então, de início do jogo, assim, já foi bem complicado. Mas aí, foi o que eu falei para eles. Vai até onde der. Se não der, a gente tira. Tanto que o Cirilo teve que sair para o vestiário, tratar no vestiário. Então, parabéns para esses meninos aí. Tiveram força mesmo, vontade, agarra. Essa determinação deles fez a gente sair daqui e colocar um título. É, inclusive eu comentava no início do jogo que eu vi um Londrina muito aceso, já no aquecimento. E o Foz, não. Isso aí pesou, então. Então, foi o que eu falei lá na pré-eleição. Depois, um pouquinho antes do jogo, na última entrada para o vestiário. Eu falei, ó, não gostei do aquecimento. Aí foi a hora que eles abriram o jogo para mim, que eles estavam muito cansados. Um time que eu acabei assumindo na última hora, o Paulinho, que foi o treinador. O Paulinho fez um bom trabalho também. Eu assumi e falei, ó, vamos abraçar. O Paulinho teve que receber uma proposta de trabalho também. Ele estava por trás, mas ele recebeu uma proposta boa para trabalhar na diretoria. Então, os meninos teve que superar. Mas mostraram, superaram esse tricampeonato aí. Vem em boa hora também agora. E esperamos que o adulto também agora, o profissional, ganhe lá, ganhe de um arame ampera e classifique também para a outra fase. O presidente Adélio, agora sim, dá para relaxar, né? Parabéns. Obrigado. Agora podemos ir tranquilos para o almoço de domingo, churrasco. Tá certo. O que é que você passou apertado também, como todo mundo lá, 2x0, 3x0 poderia fugir o título. Foi difícil, né? Foi muito difícil. A equipe de Londrina é uma grande equipe. Todo o nível das equipes que estavam no quadrangular muito forte, ao ver. Mas a nossa equipe mesmo, sofrendo aí por contusões, por problemas físicos, teve muita luta e disposição para conseguir segurar o placar e ainda fazer um gol que garantiu o título. Parabéns a você e toda a diretoria e os atletas. Nós que agradecemos, queria aqui agradecer a todos que nos apoiam, né? Eu não vou aqui citar nomes porque são muitos, mas todos aqueles que fazem parte do Foz Cataratas e principalmente a esses atletas, a comissão técnica que vem trabalhando para chegar a essas conquistas.